Agora caso Porsche, atenção, Fagner Coelho está me chamando, novidades sobre o caso do motorista do Porsche que bateu num carro de aplicativo provocando a morte do homem que estava na direção, seu Ornaldo foi morto e o Fernando está solto, a justiça negou a prisão. Bom, atenção para essa novidade, a namorada de Fernando acaba de chegar na delegacia, a namorada do Fernando acaba de chegar na delegacia no bairro do Tatuapés ou na leste de São Paulo, essa é uma imagem, essa é uma imagem recuperada, uma imagem de agora há pouco, olha o momento em que os advogados chegam com a namorada de Fernando, ela presta depoimento, o rosto coberto ali, nós temos também a informação de que o passaporte e o celular de Fernando foram entregues ou serão entregues ainda hoje, já é um pedido da justiça, olha a menina não quis mostrar o rosto, ela chega à delegacia, imprensa ali trabalhando, quem está lá na delegacia é o Fagner Coelho com as informações, oi Fagner, você, boa tarde, ao vivo. Oi, Gotino, muito boa tarde para você, para o Lombardi, boa tarde a todos, isso mesmo, ao vivo, direto aqui do 30DP, no Tatuapés ou na leste de São Paulo, e ela acaba de chegar acompanhada por três advogados, dois desses advogados fazem parte da defesa também do Fernando, motorista do Porsche, e quando ela saiu do carro, ela foi protegida por um dos advogados que colocou o blazer para cobrir o rosto dela, ela não aceitou falar com a imprensa, foi uma chegada tumultuada, os próprios advogados também preferiram não falar, pelo menos nesse primeiro momento. Mas por que a gente está aqui ainda de prontidão? O balanço geral está aqui na frente do 30DP, na expectativa pelo fim do depoimento, o momento em que ela vai deixar a delegacia, e aí sim, quem sabe ela possa falar sim também com a nossa equipe, tanto ela quanto os advogados. São três e dois que fazem parte da defesa do Fernando. E olha, a expectativa dos investigadores é que ela possa, inclusive, comentar, por exemplo, por que que quando o casal deixou a casa de pôquer na capital paulista, por que que eles saíram em carros separados? E também existem algumas dúvidas que precisam ainda da confirmação. Fernando, de fato, estava mesmo, ele tinha ingerido bebida alcoólica, ele estava em alta velocidade, e como você disse há pouco, uma outra expectativa é que ainda hoje, a defesa de Fernando entregue o passaporte e também o celular dele, que precisa passar ainda por perícia. Por isso que a gente está aqui, o balanço aguardando, acompanhando as novidades desse caso. Gotino? Olha, isso está provocando uma discussão nacional no país todo, todo mundo comentando, porque muita gente pedindo a prisão desse garoto, dizendo que ele tem que responder preso. Pouca gente, ontem nós fizemos uma enquete, acho que deu menos de 10% de pessoas dizendo que ele tem que responder em liberdade, porque é o que diz a lei. A justiça entendeu que ele não precisa ficar preso, que ele pode responder em liberdade. Eu penso que se fosse um rapaz da periferia, pobre, se ele ia ter esse mesmo tratamento. É uma pergunta que eu deixo no ar, eu não sei. Mas diante de um carro de luxo, de um esportivo de luxo, de um clamor popular, embora a justiça diga que o clamor popular não deve ser levado em conta nessa hora, eu respeito aqui a decisão da justiça, entendo que os juízes muitas vezes cumprem a lei, e é a lei que está ultrapassada, é a lei que está equivocada, porque leis que foram feitas nos anos 40, nos anos 50, leis que foram feitas onde os carros não desenvolviam tanta velocidade, onde as pessoas não usavam os seus veículos como armas, eu entendo que muitas vezes o juiz, ele aplica o que está na lei, e é aí que a gente fica irritado, mas a lei precisa ser alterada, a lei precisa ser mudada. Não sei como é que você entende, Lombardi. Claro, eu entendo, assina embaixo o que você acabou de falar, e cada juiz também interpreta a lei como ele acha que deve interpretar. Uma coisa que me chamou a atenção foi que o Ministério Público era favorável à prisão, e o Ministério Público pediu uma fiança de 500 mil reais para que esse dinheiro seja depositado, para que ele não fuja do país. Então, ah, mas me perguntaram, ele vai fazer o que com o dinheiro? Se ele for absolvido, o dinheiro é devolvido. Se ele for condenado, o dinheiro fica para ser aplicado em bens da própria segurança pública. Então, não deveria ir para a vítima? Sim, claro, deveria. O certo seria isso. Para a família da vítima? Seria isso. A gente tem uma informação de que esse dinheiro pode, em alguns casos, ir para a família da vítima. E é isso que deveria acontecer. É isso que deveria acontecer. Você paga a fiança, e a fiança vai ou para serviços, para a benfeitoria, para melhorar as delegacias, para melhorar a segurança pública, ok. Mas, num caso como esse, que tem uma vítima, quem é que vai sustentar a filha dele de 13 anos? A mulher. A esposa. Os outros filhos já estão crescidos, trabalham, já têm a sua própria vida, a sua própria condição. Mas quem vai cuidar dessa família agora que está desamparada? Nós vamos discutir isso. Nós vamos discutir isso daqui a pouco, aqui no Balanço Geral. Entendeu? A fiança, porque eles não teriam dificuldade para pagar os 500 mil. É uma família de muitas condições. Não teria dificuldade de pagar a fiança. A fiança seria uma forma de você buscar rapidamente uma indenização para a família do seu Ornaldo. Aí você fala, ah, Gotino, você está falando de dinheiro nessa hora? Isso é muito comercial, isso é muito... Não, não, não tem que falar de dinheiro. Eu vou falar que horas de dinheiro. O seu Ornaldo já foi. Nós não vamos conseguir trazê-lo de volta. O mínimo que a gente gostaria era a família entrar em contato com um pedido de desculpas, com uma conversa, com respeito, com consolo, com carinho. Não fez. Por que não uma indenização? Porque as pessoas falam, ah, Gotino, agora não é hora de falar em dinheiro. Vamos falar que horas? Não é a família que está falando em dinheiro. Quem está falando em dinheiro sou eu. Tem que indenizar. Tem que ter uma indenização que honre quanto esse homem ia faturar até o final da vida dele. Em condições normais. A família tem condições. E quem tem condição também de afirmar que Fernando não vai ser absolvido no final do processo? É. E se for absolvido, pega o dinheiro da fiança de volta. É, exatamente. Se você rebuscar nos casos idênticos a esse caso, não tem ninguém na cadeia. Ninguém na cadeia, infelizmente. É. Olha, o rapaz fica livre. Duriel está dizendo aqui. O rapaz está livre. Se pagar a fiança e a fiança for para a benfitoria da Secretaria de Segurança Búblia, fica para eles, só a família que não. Entendeu? Mas olha, a Secretaria de Segurança Pública está de parabéns. O delegado, o Ministério Público, a promotoria fizeram trabalhos exemplares. Se a Justiça não aceitou a prisão, outros 500. Mas eu vi um delegado que não se acovardou, não se escondeu. Muito pelo contrário. Tornou público, inclusive, o seu pedido. Todo mundo soube. Ele pediu a prisão e não foi uma vez só. E o Ministério Público também. Porque a gente achou que isso podia morrer, sabe aonde? Na delegacia. Não, o cara falou, não, amigão. Fez, tem que pagar. Qual é o procedimento? É esse. Parabéns. Para o delegado e para a promotoria. Ele botou homicídio doloso. Homicídio doloso. Quando há intenção de matar, assim. Perfeito, Lombardi. É verdade. Muito bem.